Pai do Senhor irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, hoje é nossa lição de número 13 e o nosso tema é as orações dos santos no altar de ouro. Irmãos, eu queria dar um aviso para os irmãos, eu estou adiantando as lições e estou deixando já disponível para os irmãos na internet, no youtube, no canal essas lições, por quê? Porque eu estou indo viajar e é bem provável que essa viagem seja uma viagem de mudança e eu vou para bem longe, eu vou para o outro lado do oceano, eu estou indo para Portugal então, eu queria pedir as orações dos irmãos, claro, e compreensão dos irmãos que é bem provável que eu só vou conseguir voltar a gravar vídeos lá para a metade da próximo trimestre e se os irmãos verem algum vídeo acerca da pregação, é porque algum irmão me convidou para pregar na igreja local e assim Deus permitindo, eu vou gravar a mensagem também como de costume mas por que eu não vou gravar as mensagens? Porque tem que ter um lugar apropriado, um lugar mais tranquilo e está bem localizado para eu poder fazer um bom trabalho Amém, meus irmãos? Eu peço a compreensão de todos No nosso textuário, meus irmãos, que está em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que passamos a alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno Essa lição vai falar acerca das nossas orações para com o Senhor acerca do incensário Eles chegavam diante no altar, no tabernáculo ali com orações Então aqui também na nossa verdade prática A oração ao qual o incenso precioso é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste Através do Senhor Jesus com a ajuda do Espírito Santo Ou seja, hoje nós temos essa disponibilidade, essa possibilidade Nós estamos orando e com o auxílio do Espírito Santo Mas no Antigo Testamento nós vemos que não é assim O Espírito Santo, ele tinha, ele vinha e subia para o Pai Hoje nós temos a ajuda contínua do Espírito Santo E aqui na nossa leitura breaking class, que está em Levítico, capítulo 16, do 12 ao 13 Apocalipse, capítulo 5, do 6 ao 10, diz assim Também, tomaram também um incensário cheio de brasas de fogo do altar De diante do Senhor, os seus punhos cheios de incenso aromático moído E meterá dentro do véu E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor E a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório Que está sobre o testemunho para que não morra Aí, vamos entrar aqui Era a forma o que? De eles entrarem no Santo dos Santos Era a forma de eles entrarem diante de Deus Com o incensário nas mãos ali No santo, melhor dizendo, no santo Com o incensário Com orações Pedindo a misericórdia de Deus Já no Novo Testamento, como nós vemos Apocalipse Capítulo 5 E olheis e eis que estava no meio do trono E dos quatro animais viventes E entre os anciãos um cordeiro Como havendo sido morto E tinha sete pontas e sete olhos Que são os sete Espíritos de Deus Enviados à terra A toda a terra E veio e tomou o livro da destra Que estava sentado no trono E havendo tomado o livro Os quatro animais Os vinte e quatro anciãos Prostraram-se diante do cordeiro Todas elas Todos eles arpas e salvas de ouro Cheias de incenso Que são as orações dos santos Então nós entendemos o que? Que no Antigo Testamento Quando o sacerdote Quando o sumo sacerdote Chegava no santo Ele levando as orações do povo O incenso ali Era como as orações do povo Cheio de orações do povo Para levar diante de Deus Por isso que existia Essa questão do sacerdote Para como Fazer uma intermediação Entre o povo e Deus Ele que levava o sacrifício Ele que levava o povo Na presença de Deus Então nós vemos, irmãos e irmãs Que aqui O apóstolo João Ele teve essa visão De uma simbologia Do Antigo Testamento Acerca de toda essa estrutura Ele teve essa visão A qual ele viu O incensário cheio Das orações dos santos E com certeza Que essas orações É as orações Da grande tribulação Quando será levada Claro, não haverá Espírito Santo Mas será levada Diante de Deus E aqui E havendo tomado o livro Os quatro Não, o versículo nove Encantava um novo cântico Dizendo Digno é de tomar o livro E de abrir os seus selos Porque foste morto E com teu sangue Compraste para Deus Homens de toda tribo Língua e povo e nação E para o nosso Deus O fizeste reis e sacerdotes E eles reinarão Sobre a terra Então aqui O apóstolo João Ele tem essa visão Acerca de como era A visão De como Deus O Senhor Jesus Vai se apresentar Diante do povo Diante do povo não Como ele se apresentou Naquele momento Diante de João Para João escrever Isso é uma realidade Que vai acontecer Meus irmãos Que Deus Quando ele tem essa visão Nós vemos que as profecias Estão se cumprindo O apocalipse É muito complicado De nós interpretarmos Mas dá para nós Temos uma noção Daquilo que está Prestes a acontecer A nossa introdução No antigo testamento Incêncio Era a oferenda Mais preciosa e excelente Que se podia oferecer Ao Senhor Ali no limiar Do lugar santíssimo O sacerdote Entrava com temor Como nós já falamos E tremor Para adorar a Deus Como incenso Preparado exclusivamente Aquela ocasião Hoje O sacrifício Mais sublime Que devemos oferecer Ao Senhor São as orações Súplicas E ações de graças Por esse motivo O Senhor Jesus Recomenda-nos a entrar Em nosso quarto Fechar a porta E nos segredos E nos aposentos Oferecer clamores E ações de graças Ao Pai Celeste Irmãos A questão de temor E tremor Como o sacerdote Tinha no antigo testamento Nós também temos que entrar Dentro do nosso quarto Com temor E tremor Também Com toda a referência Diante de Deus Referência Não é questão Que as pessoas falam Eu só posso orar No caso Do homem com terno e gravata Irmãos Nós temos que orar De uma forma Que nós venhamos Respeitar O lugar que nós estamos E se aproximar De um lugar que você se sinta bem Do jeito que você se sinta bem Diante de Deus Que você não venha A sentir falta Diante de Deus Então aqui Nós vemos que Hoje Nós temos essa possibilidade De obrir Entrar no nosso quarto Antigamente Eles dependiam Do sumo sacerdote Ou do sacerdote Mas hoje Nós podemos entrar E o Espírito Santo de Deus E o Senhor Jesus Recomenda-nos Que nós entramos No nosso quarto Com orações E deprecações E com súplicas Diante de Deus Para que nós venhamos Ter uma comunhão Com o Senhor Top 1 O lugar santíssimo Para se oferecer Um incenso ao Senhor Três coisas Eram necessárias O lugar O altar E a cerimônia Apenas o sumo sacerdote Estava autorizado A conduzir Esse ato De adoração Ou seja Adoração É o quebrantamento Irmãos É as pessoas Reconhecerem Com arrependimento Colocar diante de Deus As suas faltas As suas falhas Pedir para Deus misericórdia Aqui Na parte 1 No lugar santo Ficavam três mobílias O candelabro A esquerda De quem entrava A mesa dos pães A propiciação Que nós falamos Na lição passada Também nós falamos Do candelabro A direita E no limiar Entre o lugar santo E o santíssimo Bem Em frente ao véu Que o separava Estava o altar Do incenso Algo muito importante Que devemos considerar Embora o altar De incenso Estivesse no lugar santo Era considerada também Parte da mobília Do santo Do santo Juntamente com a arca Da aliança Então Essa mobília Ficava no santo No lugar santo E também Faz parte do lugar Do santo Do santos Porque era o momento Que ele levava as orações E entrava No santo do santos Aqui na parte 2 O altar do incenso Feito de maneira Feita de madeira de acássia O altar de incenso Era revestido de ouro Sendo essas suas medidas Um pôrvado Aqui vai dar as medidas Do que era O altar do incenso Era colocado o incenso Então Nós vemos que Deus colocou Como nós já vimos falando Toda lição Pela misericórdia de Deus Eu tenho dito para os irmãos Deus Ele se atenta Aos detalhes Ele mandou fazer a mesa As medidas da mesa O jeito da mesa O lugar que deveria Ser colocada Aquela mobília Para que Para que as pessoas Pudessem respeitar E absorver Aquilo que Deus Estava falando Porque é uma forma De obediência Diante de Deus De fazer com cuidado De se ater aos detalhes Ao qual o Senhor Jesus Considera A composição do incenso O incenso destinado Ao altar de ouro Não podia ser usado Indistidamente Era de uso exclusivo Do Senhor Esta era a sua composição Estorá, arqueônica E galbamo Irmãos Essa era uma receita Que vai dizer que era uma receita De perfume Não constituiu nenhum segredo Então Aqui era um dos melhores Ali Era o melhor Que eles deveriam colocar Diante de Deus Irmãos É a oração A oração Nós temos que orar Da forma melhor Que nós podemos orar Falar com Deus A melhor forma Que nós podemos falar Com Deus Com sentimento E com adoração E com súplica Porque aqui Tinha Exatamente Os ingredientes Os ingredientes Que era para fazer Este incenso E da medida Que era para fazer Este incenso Como deveria chegar A Deus Este incenso E aqui na parte 4 Aqui A cerimônia O incenso Só podia ser queimado Com as brasas do altar De bronze Então meus irmãos Essa era uma regra Só podia fazer Assim Quando nós chegamos De Deus Não é a gente chegar De qualquer jeito Diante de Deus Nós temos que saber Como orar O Senhor Jesus Deu o modelo Para nós orarmos O Pai Nosso E nós temos que saber Chegar diante de Deus Para orar Da forma que Deus quer Enaltecendo o nome do Senhor Glorificando a Deus Agradecendo a Deus É claro Nós fazemos Nossas petições Nossas súplicas Às vezes nós vemos Com o coração aberto Deus entende Mas quando a gente Se prepara para orar Se fazemos aquela oração Nós temos que chegar Da forma que Deus mandou Com temor E tremor E súplicas Diante de Deus Observemos que Antes de chegar-se Ao altar de ouro O sacerdote Tinha de passar Necessariamente Pelo altar de bronze Isso significa Que sem o sangue de Cristo Jamais teremos acesso Ao trono da graça Então não tem como Se nós É claro Deus ouve oração Mas Deus ouve oração Do pecador Por misericórdia Mas hoje Quando nós viramos Conhecemos A cerca do reino de Deus E sabemos Vamos dizer assim As regras Vamos dizer assim Como nós temos que chegar Coração quebrantado Coração contrito Coração arrependido Deus ele ouve A nossa oração Então quando o sumo sacerdote Ele levava Ele passava para chegar No santo do sangue O santo do sangue E levava o sangue Era uma forma Que levava o povo A arrependimento O povo estava se disponibilizando Ao arrependimento No dia da expiação É assim que nós temos que ter Também a nossa mentalidade Orando a Deus Pedindo a Deus Que venha nos perdoar Acerca das nossas falhas As orações dos santos As orações Tópico 2 As orações dos santos Qual o incenso precioso São inimitáveis E seus efeitos Eis porque não podemos relaxar Quando a nossa comunhão Quanto a nossa comunhão Com Deus Então nós não podemos relaxar A oração tem que ser Uma oração contínua Irmãos Nós temos que orar Continuamente Orar no ônibus Orar onde nós estivemos Orar no trabalho Orar em casa Ah, mas não dá pra dobrar Meu joelho na rua Não dá pra dobrar Meu joelho no trabalho Não dá pra dobrar Meu joelho na condução Na faculdade Mas não precisa dobrar Seu joelho Às vezes em pensamento Nós falamos com Deus E quando nós tivemos A possibilidade De entrarmos no nosso quarto Fechamos as nossas portas E fechamos a nossa porta Nós vamos falar com Deus Em secreto Isso foi o que o Senhor deixou Mas também o Deus sabe Meus irmãos Que às vezes não trata Nós orarmos Então Deus entende Quando nós chegamos assim Mas nós temos Toda vez que nós formos Chegar diante de Deus Nós temos que chegar a Deus Com o coração contrito Com o coração arrependido Enaltecendo E sabendo que Deus Ele ouve a nossa oração Tendo a certeza Que Deus ele ouve A nossa súplica E aqui na parte 1 A receita para uma oração Perfeita Nosso incenso O Senhor Jesus No sermão da montanha Entregou os seus discípulos O modelo de uma oração Perfeita Ele exorta-nos também A não imitarmos os gentios e hipócritas Pois esses Imagino que pelo seu muito falar Serão ouvidos Qual foi o modelo Que Jesus deixou de oração Meus irmãos A oração do Pai Nosso E aqui nós vemos Que Jesus falou Não adianta vocês ficarem Repetindo Repetindo Como os hipócritas fazem Achando que vão ser ouvidos Tem que falar da maneira certa Na medida certa Não é questão que você vai orar Uma vez por uma causa E nunca mais vai orar por ela É saber reivindicar Certas coisas Falar com Deus Conversar com Deus Deus vê a nossa disponibilidade Porque aqui as pessoas É como se fosse uma reza Fica repetindo Repetindo Sem colocar nenhum sentimento Sentimento De realmente De quebrantamento Diante de Deus E Deus O Senhor Jesus Ele quer ver Essa disponibilidade Da nossa parte Parte 2 A oração como sacrifício Ao Senhor O salmista conhecendo Perfeitamente a simbologia Do incenso sagrado Assim orou ao Senhor Suba a minha oração Perante a tua face Como incenso E seja o levantar Das minhas mãos Como sacrifício Da tarde Quando nós nos dedicamos Integramente Ao Senhor Toda a nossa vida Torna-se uma oferenda A Deus Então esse sacrifício O desejo Levar a oração Como sacrifício Porque as vezes Meus irmãos Não é fácil Mas uma coisa Que é feita Continuamente Que é feita Com vontade Com desejo Mesmo Deus recebe Porque o sacrifício Nem sempre a gente Está desejosos Em orarmos Principalmente Quando está na nossa casa Quando está frio E as vezes Quando está calor Também As vezes a gente Não, não Mas quando a gente Faz por amor Eu tenho que me chegar A Deus Porque eu amo a Deus Então eu quero estar com Deus E faz aquilo por amor E vence essa barreira O Senhor Jesus Vê o nosso esforço Vê o desejo Do nosso coração A vontade que nós estamos De estar na tua presença Parte 3 A oração dos santos Na grande tribulação No período da grande tribulação Logo após o arrebatamento Da igreja Verá um grande número De mártires Esses mártires Meus irmãos O que vai acontecer? Esses orações Vão ficar debaixo do altar E nós vemos Que Deus vai receber Essas orações Porque é o sangue Que está no altar Alguns dizem Que é a última oração De muitos Que vai ser ouvida Na grande tribulação Já que muitos Defende E eu também Acredito Que não haverá Espírito Santo Não haverá Consolador A pessoa Ela vai ter que Ela vai Ela vai conseguir Ser salva Pelo seu próprio sangue Ou seja Os mártires Que vão morrer Mártires Que vão morrer Com mortes violentas Então são essas orações Que vão chegar Ou seja Oração de arrependimento Oração de súplica Pela salvação do Senhor Para que Deus Venha ter misericórdia E venha salvar a sua vida É No Aqui Eu queria até Só ler mais uma parte aqui Nessa parte 2 aqui Que até voltando um pouco Que é Ninguém pode deter O poder de um santo Que no oculto De seu quarto Roga a intervenção Do Senhor Dos santos Irmãos Orai Sem cessar Infelizmente hoje Na nossa Correia dos nossos dias A dia Do nosso dia a dia Infelizmente Nós não temos tempos Para orar Nós estamos sem tempo Para orar Uma coisa meus irmãos Eu guardo para mim Aquilo que for prioridade Para nós É quando nós É aquilo que Aquilo que é prioridade Para mim Eu arrumo tempo Para fazer Então se a oração For uma prioridade Para mim e para você Com certeza nós teremos tempo Para orarmos E buscarmos a Deus E se nós não colocarmos Isso como prioridade Não vai sobrar tempo A gente vai ter tempo Para fazer muita coisa Menos suplicar O favor do Senhor E agora A nossa conclusão Zacarias Pai de João Batista Ao ser escolhido Para queimar o incenso Sagrado na casa de Deus Teve uma experiência Que retrata ricamente Porque o incenso Na Bíblia Simboliza a oração Dos santos Foi ali No lugar santíssimo Que se levarmos Em consideração Hebreus 9,12 Que teve a sua oração Respondida Sua experiência Com o Senhor Foi completa Ele viu o anjo Ouvir desde o anúncio Profético Sobre a vida Do Messias E finalmente Sua velhice Foi consolada Com a promessa De um filho Que seria o precursor Do filho de Deus Então Aqui quando Zacarias Ele foi Irmãos Aqui a ordem Era Levítica Entenda bem Aqui a ordem Do sacerdote Ali Era escolhido um homem Ele foi sorteado Para poder levar O incenso Até o santo Então ele foi escolhido Quando ele foi Levou A experiência dele Foi tão grande Por levar aquela oração Tanto dele Como do povo Porque ele também Tinha uma petição De ter um filho A oração dele Foi tão extraordinária Que o anjo Se manifestou a ele Apareceu para ele E disse que ele teria um filho E a partir do momento Ele ficou mudo Então a experiência Foi muito grande E nós vemos aqui Que quando nós oramos E buscamos a Deus Verdadeiramente A nossa experiência A melhor com Deus Deus ele quer Ter experiência Com o seu povo Assim como ele Queria ter experiência No antigo testamento Com o seu povo Ele quer ter um novo testamento Com o seu povo E cabe a nós Nos colocarmos diante de Deus E sermos abençoados Por Deus Amém meus irmãos Que Deus abençoe os irmãos Você ainda que nem Assinante do nosso canal Está convidadíssimo a assinar E que Deus te abençoe Em nome de Jesus Que Deus abençoe te abençoe E que Deus abençoe E que Deus abençoe